Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Arthur. Arthur que está tendo um dia maravilhoso. Ele está muito feliz, com direito até a gol. Vamos acompanhar aí? Jogador caro. Eu sou abençoado, irmão. Eu estou maravilhoso hoje. Não adianta, irmão. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu com a merceza. Eu queria ser gente de pilares. Então, pessoal, o Arthur está muito feliz. Ele merece, né? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.